Edu, chegou a hora da gente falar sobre um assunto muito preocupante. Pesquisadores revelam que nesse momento de pandemia está aumentando no mundo todo o consumo de cigarro. Pois é, Italita, várias são as causas apontadas para isso. Ansiedade e preocupação são as principais. Mas para quem já tem esse vício, é bom ficar ainda mais alerta, porque em caso de infecção pelo novo coronavírus, a recuperação dos fumantes é ainda mais difícil. Um companheiro inseparável e perigoso. Quase dois maços por dia. É o que a Daiane fuma para controlar a ansiedade, depois de ter um contrato de trabalho cancelado. Eu dupliquei a quantidade de cigarros que eu fumava. Antes eu fumava de 10 a 15 cigarros, hoje eu estou fumando 35. O período agora da quarentena e da pandemia são períodos onde a ansiedade está maior para todo o universo, para todo o mundo. E assim, todos os hábitos relacionados à ansiedade estão maiores. As pessoas estão fumando mais, as pessoas estão bebendo mais, as pessoas estão comendo mais. E todas as outras compulsões que, de alguma forma, ajudem eles a suportar esse período de incerteza, de instabilidade, vão estar acontecendo. Fumante desde os 15 anos de idade. A vendedora, de 36 anos, aumentou o consumo ao se ver desempregada e trancada em casa. Eu gosto de sair, eu gosto de estar em barzinho com os meus amigos. E agora, na pandemia, eu estou indo dormir muito tarde, assistindo filmes, colorindo. Eu tentei, procurei uma forma alternativa para tentar ocupar a minha cabeça. Mas mesmo assim, estou colorindo e parece que dá um estralo e fala, ah, eu preciso tomar um cigarro. Para a Daiane, o isolamento social trouxe estresse e irritação. Ela admite, largar o vício agora está fora de cogitação. Eu vou ficar muito mais irritada, eu vou acabar descontando nas pessoas que eu amo. E eu acho que não é legal. A vendedora sabe dos perigos do cigarro para a saúde. E até teme o contágio pelo coronavírus, mas prefere arriscar. Daiane não está sozinha. Uma pesquisa realizada pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, revelou que 34,3% dos fumantes do país aumentaram o consumo nos meses de pandemia. O Brasil ocupa o oitavo lugar no ranking mundial de fumantes, com 7,1 milhões de mulheres e 11,1 milhões de homens. Números que preocupam as autoridades de saúde. O coronavírus, ele se liga nas células das pessoas através de uma chave, de um receptor que nós chamamos. É como se tivesse que ter, você vai entrar na casa de alguém e você precisa ter a chave certa para aquela fechadura. A pessoa que fuma tem muito mais receptores nas suas células. Por isso que a pessoa fumante tem mais chances de ter o coronavírus e ter doença mais grave pelo coronavírus. Para um fumante, cada cigarro aceso custa 11 minutos de vida a menos. O dado alarmante é de um estudo feito por médicos da Universidade de Brewston, na Inglaterra. Com o passar do tempo, os homens perdem, em média, 10 anos de vida. E as mulheres, 14. Que o cigarro sempre foi um vilão para a saúde não é novidade. Mas o risco de letalidade para um fumante com Covid-19 é assustador. Uma pesquisa divulgada pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo mostra que um fumante infectado com o coronavírus tem 14 vezes mais chances de morrer do que uma pessoa no fumante. O fumante tem o risco maior de ser entubado, porque existe uma infectividade, uma carga viral maior. E, além disso, a própria nicotina do cigarro, ela tem uma ação inflamatória. Então, o processo inflamatório é ainda maior. Susto enfrentado pelo advogado César Augusto. Eu poderia ter perdido a minha vida. Pensei, vou morrer. Não conseguia respirar. E mesmo com as máquinas, era muito desagradável. Aos 72 anos, o advogado foi diagnosticado com Covid-19. Estava no jantar e deu uma engasgada. Fiquei com uma tosse, me incomodando, me incomodando. Levantei e fui para o hospital. Quando cheguei no hospital, achando que não era nada, fiz o exame e três dias depois confirmou que era o Covid. Aí sim, aí eu tive o problema de ficar no hospital, de ir para a UTI. Passei oito dias na UTI e vinte dias no hospital. César fumou por 50 anos. Já havia largado o vício há 10. Mas mesmo assim, sentiu os efeitos de tantas décadas fumando. Por eu ter sido fumante a vida inteira e já ter o DPOC, que é uma sigla para definir quem tem problema de pulmonar, que isso facilitaria o contato, o contágio. E esse contágio, eu não sei como ocorreu. Eu sei o que ocorreu. E graças a Deus, ocorria a tempo. A Covid, ela leva principalmente a uma pneumonia. Quem é uma pessoa sadia, que não tem doença no pulmão, existe um pulmão de reserva que sobra, que supri essa deficiência causada pela Covid. Quem já tem um pulmão comprometido por causa do cigarro, quem já tem enfisema, tem menos pulmão para suprir essa necessidade. Seu César recebeu alta e continua o tratamento em casa. E diz que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Não fumaria. Eu iria viver mais, eu iria render mais no esporte, mais na minha profissão. Em suma, seria outra vida. Caminho trilhado por esta pesquisadora. Ela também foi fumante, mas decidiu largar o vício em pleno isolamento social. De alguns anos para cá, eu comecei a sentir uma resistência menor. Eu comecei a praticar beat tênis, que é um esporte que exige um cardiovascular muito maior, e isso começou a me incomodar. Ana foi na contramão da maioria dos fumantes. Para ela, o contato social sempre foi um incentivo para fumar. Então, por que não aproveitar o momento? Para fazer uma coisa que eu sei que só vai fazer bem para mim, né? Você tem que ter a consciência, perceber o que dispara e ficar treinando. Quanto mais melhor, melhor o resultado. Para você que quer ter outras dicas de como mudar o seu pensamento em relação ao cigarro, acesse o canal do Domingo Espetacular na internet. Lá tem material inédito da entrevista com o psiquiatra Isaac Efraim. Ou aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Aproveita e se inscreva no nosso canal. Pela primeira vez, depois de 30 anos, a Ana comemora a vida longe do cigarro. Alguns momentos são uma lembrança agora. Outros ainda têm abstinência. Então, o que me motiva é pensar assim, eu vou ver minha filha, eu tenho um de 19 e uma de 16. Eu vou ver eles ali na frente. Eu sei que cada dia eu estou matando um leão. Mas é um leão que vale a pena.